Mais um vídeo no ar e hoje o vídeo vai ser o que tem na minha bolsa atualizado. A bolsa que eu tô usando é essa aqui, esse trangolho aqui. Ela é daquela coleção Tegme da Schultz. Tem um monte de adesivos. Essa coleção, acho que já acabou se eu não me engano, mas ela era uma coleção que você comprava bolsa e aí tinha os adesivos pra você colocar. E você escolhia qual os adesivos você queria e eu escolhi esses aqui e ela vem pesadinha. Vamos começar com o que tem. Primeiro, meu celular, outro trangolho, é o iPhone. Tem o meu Beats, que é esse azul. Lindo. E aqui dentro também tem o meu iPod. Ou iPod... Não sei se é o Nano ou esse. Acho que é. Deve ser. É o rosa. Aí tem a minha câmera. Essa aqui é muito boa. Porque você pode... Ela funciona como lente ou como câmera também. Pode usar só ela. Ou pode usar ela... Olhando no celular. Ela tem essa parte aqui. Dá pra subir e apoiar o celular aqui. Eu tô gostando dela bastante pra fazer vlog. E... Pra tirar foto também. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais um pouco sobre ela. É a Sony QX30. Essa aqui eu comprei lá nos Estados Unidos. E o que mais que tem aqui? Tem dois óculos. Dois high-buns. Não sei por que que tem dois, mas tem dois. Minha mãe tá usando a louça. Então, por isso que tá bem barulho, tá? O primeiro é esse viador. Aqui. É raivão. E o outro é o modelo round. Rosé. Aquele dobrável. Por isso que a caixinha dele é pequenininha, assim. Ele já tá meio chusco, já. Ó o caralho. Olha aí. Esse aqui. Depois... Isso aqui é a primeira parte da rosto, tá, gente? Ela é assim. Aí tem essa parte de fecho aqui. E tem a outra parte aberta também. São três compartimentos. Aí tem essa escova. Vou comprar lá no Foradra. Ela é tipo a Tangle Teaser. Ela imita a Tangle Teaser. É bem boa. Tem o meu carregador portátil. Que... Que a gente nunca usou. Nunca usou. Dá bem, né? Mas dá bem. É. A bateria do salário duro. É... My Charge. O nome. Comprei lá no Best Buy. Dos Estados Unidos. Depois eu penso se eu faço ou não. Um vídeo de comprimento de Levitronics. Né? Porque aí já faz um ano. Já que a gente voltou de lá. Eu não fiz ainda. Né? Né? Aí tem esse lip balm. Que tá acabando. Ó. Olha aqui, ó. Tá acabando. Nunca acabou nada. Na minha vida. E tem também essa base. Fosca. Que eu levei no dia que eu fui fazer as linhas. Caso a minha maconha tivesse. Aí aqui na parte de fecho tem minha carteira. Essa aqui é da Fome. Ela é assim. Tem cartão aqui, cartão aqui. Aí aqui tem fotos. Pra família. Aqui tem mais lugar pra botar cartão. Aqui tem um fecho pra botar dinheiro. Aqui não tem dinheiro. E aqui tem mais um compartimento aqui. Aqui eu boto a identidade e a carteira de motorista. E aqui fora tem a parte pra botar moeda. Que também não tem. Que também não tem moeda. Aí aqui tem um chiclete, um tralete. E o jale do carro. É isso. Eu deixo na parte do zíper. Aí aqui atrás. Tem esse aqui. Eu boto tudo junto. Pra não ficar perdido no meio da bolsa. Você tem que tacar a tampa e ficar tudo aqui. Ficar mais organizado. Né? Aí tem um álcool. Aí tem um álcool. Um álcool. 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 E aí, já. Nossa. Que difícil. Esse aqui é da Beth & Bar Works. É de coco. Aí tem um lenço em umelhecido. Que eu tenho rinite. Tem o desodorante. Tem o desodorante. De trouble size. Pra deixar dentro da bolsa quando precisar. Tem outro lip balm. Esse aqui é de... Não sei de que que é esse aqui. Esse aqui é o rosinha novo. Não sei. Tem outro lip balm também. Da Victoria's Secret. Ah, não. Victoria's Secret. Desculpa. Ai. É o Tinted Lip Balm. Ele vem nessa latinha. Ele é assim. Ele é bem bom. Ele dá uma refrescância na boca. Tem o Wet Ones. Pra limpar as mãos. Quando não tem nem banho aperto. É bem bom. Tem esse aqui. Que parece ser uma coisa. Mas não é o que vocês estão pensando. Ele é um desentupidor nasal. Bota assim. E cheira. Aí ele desencope. Não tem nem de. É muito bom. E tem absorvente. Diário. Essa parte aqui é isso que tem. Cortou rumo. Vamos ver. Aí aqui dentro desse saquinho aqui. Tem o meu carregador. É bom botar esses saquinhos assim de bichuteria. Essas coisas. Pra não estragar. E estragar. Nossa. Tá difícil hoje. Aí. Quando eu viajo. Ou vou pra um lugar. Alguma coisa assim. Eu gravo também. O blog planner. Pequeno blog planner. Do blog. Esse aqui eu imprimi. E tá suprindo bastante a necessidade. Eu tava procurando um. Mas não achei algum. Que me agradassem. Que me agradassem. Então eu imprimi esse aqui mesmo. Ele é assim. A capa essa aqui eu fiz. Aí eu mandei em cadernar. Eu sou bem baratinho. Sou 27 reais. Eu acho. Tem 60 e poucas páginas. Ou alguma coisinha. E é bem legal. Depois eu mostro em algum vídeo pra vocês também. Tem um tic tac. Perdido. No meio da poça. E aqui no outro. Ah. Tem uma caneta. Caneta do hotel. E tem também aqui nessa última parte. Outra caneta. Do Olaf. Olha que bonitinho. Nessa parte aqui de fecho aqui de dentro. Tem mais uma caneta também. Uma rosa. Nossa. Tem bastante sujeira. Tem o cartão do blog. Tem um papel aqui. Tem o cartão na minha casa. Tem um pedra F. Tem outro papel aqui. Tem o cartão do Alisson. Tem o cartão do Borda Alemão. Que é um restaurante que tem lá no shopping. Que a gente foi convidado pra inauguração. Deixa eu ver aqui mais. Tem sujeira também. Gostante sujeiro. E tem sujeiro. Ups. Um monte de sujeiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Não tem nada. Só etiqueta. O que tem na minha bolsa é isso. Então. Um monte de caquedos. Né. Mas muitas coisas. Putas também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Não esqueçam. Não. Nossa. Tá difícil hoje mesmo. Se gostaram. Não esqueçam de dar um joinha aí. Pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal. Pra quem ainda não é inscrito. E vão curtindo aí. Pra gente saber. Se vocês estão gostando do Tudovas ou não. Quem tiver sugestão de vídeo. Deixa aqui embaixo. E é isso. Beijinhos. E até a próxima.